Quando eu estiver fora da cidade, eu sou o Duel. Isso é impossível, Daniel. Deixe a garota ir e prometo que não vão te ferir. Eu não quero morrer. Você matou humanos. Nada vai impedir que destruam você agora. Então não vai adiantar nada tirar outra vida. Passei minha vida inteira seguindo ordens. Agora é minha vez de decidir. Ah, dá pra ficar apertando, cara. Eu achei que era só pra segurar. Um... 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 Um...